Imagens de segurança mostram o momento exato da abordagem. Três criminosos descem de um carro prata e anunciam um assalto. Momentos de terror durante a madrugada para o comerciante que estava chegando em casa para descansar em Cotia, na Grande São Paulo. Colocaram, não bem um carro, uma blusa, né? Colocaram a blusa e pegaram aqui e apertaram aqui, né? E jogaram dentro do carro. Ele foi sequestrado e levado pelos criminosos. Segundo a polícia, a quadrilha é especializada em transferências via PIX. Mas, como o comerciante não tinha o recurso, eles exigiram dinheiro. As pessoas pensam que você tem dinheiro e você não tem. Você tenta sobreviver, sustentar a família. Policiais em patrulhamento logo perceberam algo errado. Localizaram o veículo dos bandidos e uma perseguição foi iniciada. Da Tena, os policiais perseguiram os bandidos até essa rua que fica próxima à comunidade Morro do Macaco, aqui na cidade de Cotia. Quando o carro, o celta, que estava ocupado então pelos bandidos e uma vítima, chegou aqui, ele colidiu contra um poste. Os três criminosos fugiram. E os policiais continuaram a perseguição. Teve troca de tiros e um dos bandidos morreu. Os outros dois continuam foragidos. Foram quase 20 minutos de tensão e medo. A polícia encontrou dois celulares no carro e uma pistola a 9mm, que pertencia a um dos criminosos. A vítima ficou aliviada, mas ainda com muito medo. Os caras já vieram violentos, batendo, né, e querem dinheiro. E como eu não tinha dinheiro, o que ia ser de mim?